ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Jovem de 18 anos é preso suspeito de assaltar loja e balear policial no Alvorada. Em Tabatinga, empresário é preso suspeito de coordenar furto de frangos enterrados em lixão para revender. Viatura é atingida com tiros de fuzil na zona centro-sul da capital. Os suspeitos tinham coletes balísticos com sigla de facção criminosa. Lanchas blindadas devem fazer a segurança na rota de tráfico pelos rios do Amazonas. Rodoviários prometem paralisar 100% da frota de ônibus na próxima sexta-feira. E começam as obras de revitalização das vias do Distrito Industrial de Manaus. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Um jovem foi preso aqui em Manaus suspeito de assaltar uma loja no Alvorada, bairro da zona centro-oeste. Ele levou mil reais do estabelecimento e ainda atingiu um policial com um tiro no rosto. A vítima permanece internada. São Oliveira Almeida, de 18 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. O jovem é suspeito de assaltar uma loja de eletrodoméstico no último dia 22 de abril no bairro Alvorada, também na zona centro-oeste da capital. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens do circuito interno, é possível ver o momento em que Sam entra no estabelecimento, se passa por cliente e, em seguida, saca a arma e anuncia o assalto. Um policial militar, identificado como Adeilton Moreira Guedes, de 36 anos, que estava na loja, reagiu e trocou tiros com o suspeito. Ele foi atingido no rosto e levado a um hospital. O jovem foge com aproximadamente mil reais da renda do caixa. Do lado de fora, um compasso aguardava o suspeito em uma motocicleta para dar apoio à fuga. Ele foi identificado como José Carlos Abreu, de 35 anos, e também foi indiciado pelo delito, mas não foi preso porque não tinha mandado contra ele. Segundo a polícia, o jovem planejou o assalto porque teria tido informações do compasso ao José Carlos de que no estabelecimento havia 40 mil reais. Agora, a polícia tenta descobrir quem teria passado essas informações ao compasso de Sam. Inicialmente já foi concluído com os dois, mas há essa possibilidade de ter mais alguém envolvido e a gente vai apurar até o encerramento do inquérito policial e verificar se realmente tem ou se foi só uma história que ele contou. O policial militar continua internado porque a bala ficou alojada no rosto da vítima. Sam foi indiciado por latrocínio tentado e encaminhado para o centro de detenção provisória masculino na BR-174. E olha só, em Tabatinga, o empresário foi preso suspeito de coordenar o furto de frangos que já haviam sido enterrados em um lixão no município. O alimento estava na balsa em que dois homens morreram por inalar um produto químico no início do mês. Quem traz os detalhes é o repórter Juliano Couto. De acordo com as informações da polícia, o homem é empresário, tem 41 anos. Ele foi identificado como Ademar Araújo dos Santos. Lá em Tabatinga, ele é conhecido como paraibano. De acordo com as informações da polícia, ele chegou a coordenar o furto de frangos que já estavam enterrados em um lixeiro lá no município de Tabatinga. De acordo com os policiais, o empresário teria alugado um trator modelo retroescavadeira e chegou a contratar algumas pessoas para realizar o delito. De acordo com as informações da delegacia de Tabatinga, o material foi apreendido novamente e já foi enterrado no mesmo local. Foi autuado em flagrante por furto qualificado e também vai responder pelo crime contra a saúde pública. Ele foi levado até a delegacia e agora vai ficar à disposição da justiça. Volto ao estúdio. Obrigada, Juliano. Uma viatura foi atingida com tiros de fuzil na zona centro-sul de Manaus. Foi durante um patrulhamento de rotina, os suspeitos tinham coletes balísticos com a sigla de uma facção criminosa. Por sorte, nenhum policial ficou ferido. O tiroteio foi por volta das 7 horas da noite deste domingo, na rua Pico das Águas, no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Os policiais militares da 22ª SICOM faziam patrulhamento de rotina na área quando foram recebidos com tiros de fuzil 556. Tudo aconteceu aqui nesta rua. Segundo a polícia, cinco homens estavam dentro do veículo. Quatro deles estavam com fuzis em punho. Eles atiraram contra os policiais militares, sem eles esboçarem nenhum tipo de reação. Em seguida, os suspeitos conseguiram fugir e abandonaram o carro aqui no local. Nesse vídeo é possível ver a viatura atingida pelos tiros. No carro em que os criminosos estavam, foram apreendidas munições, cápsulas e colete à prova de bala com a sigla de uma facção criminosa. A brincadeira deles não vai sair de graça. A polícia está lá para dar uma resposta à altura da gracinha que eles fizeram. Tentaram fazer com a polícia militar. Durante o tiroteio, nenhum policial ficou ferido. Agora, a polícia trabalha para identificar os suspeitos que possivelmente executariam desafetos de outra facção rival. A Polícia Federal, aqui no Amazonas, deflagrou hoje a Operação Alcyon para desarticular uma organização criminosa que atua na lavagem de dinheiro e no tráfico internacional de drogas pelos rios do estado. 14 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão foram cumpridos aqui na capital. Tefé e Tabatinga, os indiciados vão responder na justiça pelos crimes. Você vai ver a seguir, lanchas blindadas são entregues pelo governo para fazer a segurança na rota de tráfico pelos rios do estado. É depois do intervalo.